Bom dia pessoal, hoje eu vou falar de um assunto que é meio subentendido que as pessoas entendem, meio redundância, mas eu acho que vale a pena estressar um pouquinho e entender quais as alternativas ao deployment que a gente tem hoje. Eu foquei em aplicações web porque é mais fácil falar sobre o Phoenix, mas vamos aí, eu vou falar primeiro quem sou eu, sou o Philip Sampaio, eu estou com um canal na Twitch fazendo live streams de Elixir toda quarta-feira, então quem tiver curiosidade aí, está bem legal. Vou falar hoje sobre o estado atual de deployments envolvendo o Mix, o Distillery e o que está por vir aí na próxima versão do Elixir. Então como é que a gente tem deploys hoje em dia? Basicamente se você entrar lá no Guides do Phoenix, você vai ver que ele está falando para você deployar usando o Mix e o que ele fala é, sobe aí usando como você faz em desenvolvimento, a única diferença é bota essa envivar aí de prod. Se vocês forem dar uma olhada nesse link, vocês conseguem ver que não tem nenhuma outra menção a deployment porque a outra alternativa é um pouquinho complicada. Então o Mix funciona muito bem se você está tentando deployar para o Heroku, é o que o Guides está falando, mas ele funciona muito bem para o seu primeiro deploy, mas ele tem seus problemas. Tipo, o primeiro problema é que você precisa compilar tudo no deploy. Isso é mais verdade para o Heroku, mas não é uma forma fácil de você portar o seu deploy. Você vai precisar ter todas as suas envivars ali e você vai precisar, por consequência, ter todo o seu ambiente no seu servidor de deployment. E por todo o ambiente, eu quero dizer, Erlang, Elixir e a sua aplicação dentro desse servidor de deployment. Isso quer dizer que você vai ter que ter um tamanho maior de slug ou coisa parecida para fazer a sua aplicação rodar e não necessariamente você precisaria disso. Então, acho que o Mix quebra o galho, mas ele ainda não é a melhor ferramenta para deployment. Então, eu inverti os slides, mas é isso. E beleza, qual que é a alternativa recomendada pela comunidade? A gente tem uma ferramenta que se chama Distillery. O que é o Distillery? Ele é uma ferramenta que facilita a geração de releases para a gente conseguir fazer um deploy. E as releases são top. Basicamente, elas são a sua aplicação empacotadas e portáveis. Então, a definição de releases é basicamente isso. É um pacote contendo uma ou mais aplicações compiladas. Então, são BIM files, são formatos BIM. E tem alguns metadados lá para subir essa aplicação, alguns scripts e parará. E aí tem a última parte aqui que ele fala que ela pode conter o ERTS, que é o runtime do Erlang. O que significa que elas podem não precisar ter o Erlang instalado na máquina. Mais ou menos isso. Então, como eu falei, elas são úteis para se criar aplicações autocontidas. Pacotes mais leves. Então, você quer deployar, você não precisa ter um bundle gigante. Um giga eu acho que é exagero. Mas, no caso, se você for, por exemplo, usar Docker, você vai precisar ter ferramentas de compile ou ferramentas do Erlang e o Elixir. E aí você tem padronização e portabilidade. Então, você consegue... Se você compilou a sua release ali numa máquina Linux 64 bits, você vai conseguir portar essa release e rodar no Linux 64 bits. Então, como eu falei, autocontidas porque você não precisa ter o Elixir e o Erlang instalado para funcionar. E aí você vai só precisar fazer o build num sistema que tenha. O seu sistema de produção não precisa ter. Então, quase não tem dependências do sistema. Como eu falei, não vai ter nada além da sua app ou suas apps. Uma coisa legal de release é que você consegue juntar várias apps, uma umbrella application, em um só release e deployar isso. E, como eu falei, você vai botar isso em qualquer lugar que rodar o mesmo OS, a mesma arquitetura. E o Distillery é a ferramenta mais recomendada que a comunidade teve algumas alternativas, mas acabou adotando o Distillery por... Eu não... É, funciona. Basicamente funciona. Eu nunca experimentei nenhuma outra para gerar releases além do Distillery. Não tem muita referência, mas o Distillery acabou ganhando essa corrida porque ele funciona. Como é que você gera uma release? Mix release init. E aí ele vai criar esses arquivos aqui. Um diretório real e... A config... Basicamente tudo fica configurado ali. Alguns plugins, se você precisar, mas não vem com nada. E o... Alguns argumentos ali para a VM bootar. Então, a config... Vai ser como vai... Vai ser configurada a nossa release. E ela é mais ou menos assim. Você tem ali o environment. E aí você consegue configurar por environment. Você consegue, por exemplo, gerar uma release em test. Em dev. E uma outra release em prod com algumas diferenças ali. Por exemplo, esse set inclui ERTS. Você... No release de dev você não está incluindo o runtime do Erlang. E no de baixo você está. Em prod você... Está incluindo. E o que significa que você não vai precisar ter instalado o Erlang na sua máquina. E aí para gerar uma release é simplesmente mix release. Como eu falei, para ele pegar o ambiente de dev é o primeiro. O ambiente de prod é o segundo. O comando ele vai meio que fazer esse output. Isso está no guides do distillery. Mas... Nossas apps também geram o mesmo output. Ele fala alguns comandos que você consegue fazer. Ele tem explicado ali. O que mais se usa é o foreground ali. E o remote console. Pelo menos nas aplicações que eu trabalho. E beleza. Tem essa pergunta capiciosa aí. Como é que eu faço para rodar a MixEctoMigrate? Eu rodo o MixEctoMigrate direto? A resposta é não. É um pouquinho diferente do Mix. É como se você não tivesse o Mix instalado na sua máquina. Você vai precisar criar algumas tasks na mão. Isso é um pouquinho chato. Mas... É a forma de trabalhar de forma totalmente isolada. E não precisar do Mix. Então... Serve para qualquer task que você usa Mix. E o formato é mais ou menos dessa forma. Você vai definir um módulo de release tasks. Você vai ter que startar as apps que você precisa dessa task. É meio burocrático. Mas... Você consegue chamar isso através de um comando. Então você vai precisar ter um script ali. Que vai ser salvo em commands. E aí você vai chamar ele. Diretamente ele vai executar aquilo. Então... Beleza. Tem um outro problema que talvez vocês já tenham passado. Que são as envivars. Num ambiente com distillery. É... Você ainda tem que compilar com as envivars no seu ambiente. Mas tem um... Um detalhe que você consegue... É... Não precisar disso. Então não era para ser portátil. Tipo... Beleza. Tem uma configuração mágica. Que é o Replace OS Vars. Que deixa você injetar. Variáveis de ambiente. Nos seus arquivos. Que você geralmente usa. Que são os config. Barra... Prod. Ou config. Barra config. Exes. E aí a síntax que você usa. É um pouquinho diferente da síntax normal. De pegar envivars no... No Elixir. Que vai ser com o dólar. Abre chaves. E a sua envivar no meio. E o distillery. Vai trocar isso em tempo de execução. Na verdade quando ele está subindo ali a release. Ele meio que vai substituir isso pelo que está no seu ambiente de produção ali. Então ele vai conseguir pegar a sua aplicação que foi compilada fora. E vai conseguir ler as envivars desse ambiente. E o que que é o tempo de execução versus tempo de compilação? Acho que aqui é... Onde a maioria das pessoas que estão começando com o Elixir. Principalmente com linguagens compiladas. Tem problema. E esse é o maior problema que eu vi nos deployments. Com distillery ou com mix. É que as coisas acontecem muito mais em tempo de compilação do que em execução. Quando você está preparando as coisas. E aí o que que é esse tempo de execução e tempo de compilação? O tempo de compilação é quando você está preparando ali a sua release. Quando você está compilando o seu código. E o tempo de execução é quando efetivamente o seu código está rodando. Isso é meio óbvio. Mas muita gente se confunde com isso. E com o que que acontece em que momento. Então quando você tem ali o seu config exs. Você na verdade está lendo por padrão em tempo de compilação. E esse é o maior problema. Meu emoji fugiu dali. Mas tá. Isso parece bem difícil. E realmente eu acho que é difícil. No começo para quem está entrando na comunidade. Eu acho que os releases não são tão amigáveis assim. Majoritariamente por envi-vars. Você tem que escrever as testes na mão. E esse problema do runtime versus compile time. Mas tem uma novidade aí. Que talvez isso deixe de ser tão difícil. Algumas pessoas aqui já devem saber disso. Mas há menos de uma semana. Ou em torno de duas semanas. Essa issue foi fechada. O pessoal do Core do Elixir. Eles meio que percebiam esse problema de releases. Mas eles não. Eles achavam que tinha. Na verdade. Não exatamente. Mas eles viam o problema. E queriam resolver. Só que não tinham tempo. E aí. Resolveram adicionar esse. Esse gap. Que todas as pessoas tem que. Meio que ir para o distillery. Para saber que. Que existe releases e tal. E tal. O pessoal do Core. Resolveu. Integrar isso. Direto na Elixir. Integrar direto no mix. O que. Para mim. Faz todo sentido. Acho que deveria. Ter sido. Há algum tempo. Mas. Está vindo agora. Na Elixir 1.9. Já está mergeado. É código. Quase. Quase. De produção. E. O que. Que tem. Nessa release. Da Elixir. O. Primeiro ponto. Que é um ponto. Que. Causou. Todo o problema. De compile time. Versus. Run time. Que. As aplicações. Elas não vão vir mais. Com. O diretório config. Isso quer dizer. Que. Tipo. Vai ser. Meio que. Burocrático. Não. Não. Incentivado. Que as pessoas. Usem. Esses configs. Principalmente. Para bibliotecas. Inclusive. Em bibliotecas. Elas não são usadas. O mix release. Vai substituir. O distillery. A task. Do distillery. Já é. Mix release. Mas. Isso vai ser integrado. Com o próprio mix. Então. Isso significa. Que. O distillery. Ele vai deixar. De ser. A ferramenta. Recomendada. E o. O. Elixir. Vai. Vai tomar conta. Disso tudo. Para vocês. E aí. O mix. Também. Vai ter. Config providers. Que é. Uma feature. Que já é. Presente. No distillery. Que é uma forma. De você. Ler suas configurações. De forma. É. Uma forma. Especial. Se você. Tiver. Por exemplo. No nosso caso. A gente. Trabalha. Com o. Valt. Para. Ler segredos. E aí. A gente. Usa. Um. Config provider. Bem básico. Mas que ele. Ele. Lê. Os segredos. Do Valt. E. Meio que. Copia. Na verdade. Ele. Executa. No processo. De. Init. É. 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 Mais ou menos. Dessa forma. Uma. Diferente. De você. Ler configurações. Em. Em. Runtime. É. 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 Vou deixar aqui o Jabá, que a gente está contratando lá na Magnets. A gente trabalha com Elixir, Ruby, Javascript e tudo mais. A Magnets, para quem não sabe, é uma gestora de investimentos online. E muito obrigado. Se tiverem perguntas ou quiserem me adicionar aí nos contatos, é isso. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Os releases, você também tem um controle fácil para voltar em uma release X ou Y? O tipo de estilo já provei isso para você? Ou você teria que ter uma terceira biblioteca que faz com que você possa voltar, sei lá, por data ou por número de versão? Então, tem uma feature da própria OTP, que é o Hot Upgrade, que o Distillery facilita isso, mas você tem que fazer algumas configurações. Mas o Distillery já provê o Hot Upgrade e o Downgrade também. Então, se você tiver as duas versões na máquina e, por um acaso, a versão não deu certo, você consegue dar um Downgrade ali. Hoje a gente não usa isso. Hoje a gente usa deployment com Docker. Então, é só trocar a imagem, mas aí perde a potência do Hot Upgrade. Mas eu acho que a boa parte das aplicações não precisa de Hot Upgrade. Sei lá, aplicações web, eu acho que não precisam. São mais aplicações mais críticas. Mas o Distillery tem o Upgrade e o Downgrade, sim. Filipe, se me permite, não é bem uma pergunta, é mais para compartilhar a minha experiência. Mas, sei lá, ano passado, faz muito tempo, eu falei assim, legal, quero fazer um patch app em Elixir. E a primeira coisa que eu vou resolver é deploy. Vou subir um deploy para o DigitalOcean. Foi a pior merda, né? Peguei justo o deploy para um cara que não conhecia nada. E o primeiro problema é que minha máquina é um Mac e eu tinha que subir para o Ubuntu. Eu falei, putz, vamos ver como o pessoal resolve. Daí, pelas boas práticas de web, de não ter, por exemplo, o Git, meu código lá no servidor para ninguém pegar depois e tal. O que eles faziam? Eles tinham um build server e tinha outra coisa. Eu falei, pô, mas aí eu vou gastar o dobro, vou gastar 10 dólares em vez de 5. Então, eu não quero, vou tentar outra coisa. E o que eu acabei fazendo foi, eu não queria usar docker também, porque o pessoal falava que perdia muito dos benefícios de usar o bin, etc. Então, não queria usar o docker. E daí eu falei, tá, então eu quero só, meu objetivo é só mandar o binário lá para o servidor e vai ser só aquilo. Como eu faço isso? E o que eu acabei fazendo foi, eu criei um docker local que espelhava exatamente como era o meu servidor Ubuntu. Então, era a mesma versão, com as mesmas coisas. E eu compilava dentro do docker local, só para gerar o binário, e depois eu mandava para lá. Então, foi uma das coisas que eu fiz. E também eu vi que tinha muita gente que tinha problema com o hot reload, hot upgrade, sei lá. E recomendava fazer o quê? Ah, você não tem tanto tráfego, não tem nada, só dá um reload no server, igual você faz com uma aplicação de outra linguagem e tal. Então, eu acabei indo para uma abordagem tipo Capistrano, que tem aquela pasta current, e ele troca o sim link para o query da pasta. Então, eu subia a nova versão e dava reload lá. E funcionou muito bem. Então, eu conseguia fazer o deploy local, build-á-lo local e mandar para lá. Então, eu resolvi bastante dos problemas que eu tive. Bem legal. Eu ia comentar que uma alternativa é você build-á-lo com docker. Acho que foi bem legal. Mais algum? Então, consegue se autenticar com o Kubernetes. E aí, ele usa as credenciais do cluster para pedir um token. E aí, depois que ele pede esse token, ele pede o resto dos segredos. Então, não tem nenhum segredo no tempo de compilação. É só em runtime. Entendeu? Então, é bem legal. Então, isso quer dizer que, se o Vault explodir, você não consegue subir a aplicação. Você acopla a falha de... Não tem milagre, né? Não tem milagre. A gente... A nossa infra, ela é um pouquinho mais resiliente, no sentido de... O Vault, ele está em um cluster. E aí, no sistema lá, que se cair um, o outro assume. E então, em teoria, é fácil de voltar. Mas a gente ainda está apanhando um pouquinho. Isso daria para fazer em tempo de compilação também, se você quisesse? Só que você preferiu não fazer, porque para a sua infra faz mais sentido. É isso mesmo? Daria para fazer, mas a gente não queria ter nenhum segredo na app compilada ali, no artefato. Então, a gente quer compilar tudo sem depender de nada, que em um runtime seria sensível, alguma coisa assim. É, daria para pegar do sistema. Aí rola toda a discussão de por que a gente está usando o Vault. Além do sistema de policies, auditoria e tals. Em containers, variáveis de ambientes não são muito seguras. E tem todo um porquê disso. Então, a gente está tentando ser o mais seguro possível nesse sentido. Mais alguma pergunta? Uma coisa que eu acho que é um próximo passo, que é bem comum, é a galera juntar isso com o Umbrella. Você mostrou um exemplo. Uma aplicação só, beleza. E o Umbrella, na verdade, é uma aplicação só também, com os helpers, para você poder ter várias aplicações no mesmo repositório. A minha pergunta é, o Distillery, ele funciona com Umbrellas, certo? Você consegue ter mais de um release para o mesmo Umbrella? O que eu quero dizer? Imagina que eu tenho, dentro do meu Umbrella, eu tenho lá várias aplicações, e aí eu não quero rodar todas elas juntas sempre. Eu quero ter, por exemplo, um release que é só essa e essa. Um release que é aquela e a outra, e um release que é a outra e a uma. Eu consigo fazer isso, ou eu tenho que empacotar sempre tudo junto? Eu sei que você consegue especificar quais aplicações que vão dentro do release. Então, eu acho que dá para você fazer, mas aí você teria que ter algum esquema para configurar os scripts e as configurações. Tipo, como ele vai ler e tal. Eu não sei como você vai configurar isso na hora, entendeu? Mas eu acho que dá para você fazer sim. Eu só nunca fiz, então eu não tenho certeza. mas pelo jeito do Distillery, ele consegue ali empacotar o que você quiser. Eu não sei se tem como você dizer, por exemplo, que essa release, ela não contém o código dessa aplicação. Mas eu sei que tem como você dizer, essa release só estarta essa aplicação ou essa aplicação, entendeu? Então, aí teria que ver como fazer isso, mas acho que é possível. É isso? Então, obrigado, gente. Valeu. Aplausos. Obrigada.